Vai! As plantas crescem. Então, primeiramente, galera, deixa eu ver aqui no meu baú, se eu não me engano, eu guardei no baú, as coisas que a gente vai precisar. Primeiramente, a gente vai precisar de cloach, rope, que é a corda, se eu não me engano, e também bastante madeira. Vou pegar esses wood frames, essas tábuas, um pack, né? Um packzinho tá bom. Então, vou pegar o stick, já tô com o serrote aqui, e beleza, por enquanto, por enquanto é só isso. Se caso eu esquecer, eu pego mais coisa ali dentro do baú. Então, beleza, primeiramente, galera, vocês vão precisar fazer fertilizantes. No mapa, em Alberton, temos a loja de botânica, loja botânica, e lá tem fertilizante, só que você tem que ter sorte de culturar fertilizante. E para você fazer essa fundação, que fertiliza as plantas, você precisa de três fertilizantes e uma fundação. Ou quatro fertilizantes e uma fundação, eu não lembro quanto que é, mas acho que é três mesmo. E daí você vai precisar do fertilizante para fazer essa fundação. Então, eu vou ensinar vocês hoje a fazer essa fundação. Primeiramente, galera, para você conseguir cloach, você rasga a roupa. Eu tô aqui com uma calça, e eu consigo fazer dois cloaches. É relevante isso, às vezes pode dar um cloache, às vezes pode dar dois, mas parece que o máximo é dois e o mínimo é um. Então, vamos lá. Você dá um crafting. Eu já tinha bastante aqui, eu já tinha um pack, e conseguimos o cloache. O cloache, você faz a reg, com duas regs você faz uma bandagem, com duas bandagens você faz o dressing. O melhor equipamento médico para estampar aí o seu sangue. Então, beleza. Tenho aqui já um pack. O que a gente vai fazer agora? Eu escutei um barulho de alguma coisa. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai clicar em cloache aqui, vai colocar ele aqui, e vai colocar nosso serrote aqui embaixo. E com isso a gente vai fazer a corda. Eu já tenho um pack, não vou fazer, só tô falando para vocês mesmo entenderem aí. E a cada um cloache com o nosso serrote, a gente consegue fazer duas cordas, duas linhas, vamos assim dizer. Porque tá roupa, roupa é corda, se não me engano. Então, beleza. Temos aqui a roupa, temos o cloache. A gente vai juntar os dois agora. A gente vai pegar os dois e fazemos o fertilizante. E a cada um de cada, a gente faz três fertilizantes. Então, vamos fazer seis, que é por enquanto. E agora a gente precisa fazer a fundação. Eu já tenho aqui o de frames, eu já ensinei bastante em outros vídeos tutoriais de como fazer. Você coloca a tábua, vai fazer o woodplate, e a cada dois woodplates você faz um woodframe. E para você fazer a fundação, você precisa de três woodframes, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar um crafting aqui, deixa eu ver. Eu acho, galera, que eu vou fazer dois. Eu fiz dois aqui. Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que só vai caber um. Deixa eu ver. Eu posso pôr um aqui, assim. E o outro... Ah, não, cabe os dois, cabe os dois. Mas, agora a gente precisa combinar aqui a fundação com o fertilizante. E temos aqui a greenhouse foundation. Fundação, né? Craft 1. E precisamos de mais um, mais dois fertilizantes. Então, ele precisa de quatro. Então, beleza. Vamos lá. Vamos fazer aqui mais um. Beleza. Temos aqui cinco. Colocamos aqui, colocamos aqui. E, beleza. Temos aqui duas fundações para colocar as nossas plantas. Então, beleza. Eu vou colocar aqui no cantinho. Vocês perceberam que eu coloquei ali uns espinhos para proteger dos zumbis. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui assim. Será que ficou retinho? Eu acho que ficou retinho, bonitinho. Aí, o que dá para a gente fazer? Eu consigo aqui colocar alguns pilares para depois colocar aqui um teto. Eu não vou colocar, eu não vou colocar paredes porque, eu sei lá, eu acho bonito só com os pilares e com o teto, né? Então, beleza. Aqui, galera, eu vou pegar aqui as frutas, né? Vou pegar aqui as frutas não, né? Isso daqui é vegetal. Então, eu vou pegar aqui o meu alface, né? Cabbage. Se eu não me engano, a Cabbage é alface, né? Ou é repolho. Agora, eu não lembro. Então, beleza. Vamos pegar ele aqui. Nossa, eu tenho muito, galera. Eu tenho muito mesmo. Acho que eu tenho 50 aqui. Eu tinha... Ou eu tenho 100. Deixa eu ver aqui. Não, é 50 de cada lado. Exato. Olha lá. Vamos tirar aqui. Beleza. Vamos ver quanto que vai dar. É, eu tinha 54 só de alface ou de repolho, né? Beleza. Colocamos aqui. Vamos fazer aqui um pack. Tá ótimo. Um pack tá ótimo. E vamos colocar aqui, né? Um. Vamos tentar colocar bonitinho. Para caber outras plantações, né? Beleza. E aquele outro lá, eu guardo no baú. Para daí eu ter um estoque de comida. Aí eu fico tranquilo. Beleza. Deixa eu dar para... Cabe mais um aqui. E ainda tem um 11. Aí eu coloco aqui, ó. Aí depois eu continuo essa linha com outros vegetais também. Não preciso fazer do lado, sabe? Para não ocupar tanto espaço. Vamos ver. Vou fazer aqui mais... Vou fazer mais dois. Vai. Só para ficar bonito. Vamos ver aqui. Ah, tenho três. Ótimo. Esse que eu queria. Um. Dois. Três. Beleza, ó. Fizemos aqui. Bonitamente. E depois eu vou fazendo isso com mais calma aí. Eu não vou ficar pegando esse episódio só para plantar. Porque eu quero fazer agora os pilares. Vamos lá. Vou fazer aqui suporte. Quatro suportes. Preciso fazer... Deixa eu ver. Dois. Dois. Três. Seis. Então vou precisar fazer seis pilares. Vamos ver aqui. Não. É isso mesmo. É um. Eu vou precisar de mais stick. Mas eu tenho a serra aqui. Então eu venho aqui, ó. Com o serrote. Cadê meu serrote? Coloco aqui e faço stick. Quantos eu já tenho? Eu tenho seis. Seis suportes. Eu acho que está bom já, né? Pego aqui. Faço mais um. Oito. Vamos ver. Um. Beleza. Seis. Certinho. Aí eu coloco aqui. Coloco aqui. Coloco aqui. Eu tenho que tomar cuidado, galera. Porque aqui dentro desse local dá respawn de zumbi. Bem nessa área. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. É... Posso ser que o zumbi dá respawn aqui dentro. Mas acho que não. Eu vou ter que colocar os espinhos aqui, ó. Daí ele morre assim que pisar. Então, beleza. Agora eu vou fazer o teto, né? Eu vou precisar de mais sticks. Porque stick eu vou precisar fazer woodcross. Deixa eu ver aqui. Colocamos aqui. Acho que é só um woodcross, ó. A gente faz dois aqui. Dois wood supports. E com dois wood supports a gente faz um woodcross. Beleza. Agora... Ah, eu já tenho um wood frame. Mas não é wood frame. É wood plate. Se não me engano é quatro wood plates. E um wood cross. Não. É três wood plates. E um wood cross. Beleza. Colocamos aqui. E olha que bonito que fica. Só com teto. Se eu colocar as paredes vai ficar estranho. Vai ficar protegido. Vai ficar estranho. Então vamos fazer mais um teto aqui. Vamos ver, né? Vamos fazer mais... Dois aqui. Eu vou precisar fazer mais sticks. Já era. Essa daqui é uma quantidade boa. E cadê meu suporte? Aqui. Beleza. Colocamos aqui. Colocamos aqui. E outra plataforma. Beleza. Colocamos aqui. E olha que bonito. Agora eu só preciso colocar aqui as plantas. E... Talvez eu coloque uma parede aqui. E quem sabe... Eu quero que vocês coloquem nos comentários. Gudenote. Coloca-se parede. Coloca parede de madeira. Eu acho que ficou bonito assim. Sei lá. Eu senti que ficou mais bonito assim. Daí eu vou tirar toda aquela plantação ali. Vou até fazer isso agora. E eu quero que vocês possam ir agora nos comentários. Se você assistiu até aqui. Assim. Gudenote. Não coloca parede. Ou Gudenote. Coloca parede. Daí eu vou ler os comentários. E vou saber qual que vocês querem. Se eu coloco parede ou não. Beleza? Vocês vão decidir. Eu, na minha opinião. Ficou mais bonito ser parede. Mas ficou um pouco desprotegido. Porque como eu falei pra vocês. Tem as vezes. Uma porcentagem aí. De... Do zumbi respawnar ali do lado. Ou não. Mas acho que até ele respawnar. Eu vou sempre ficar de olho. Tipo. Eu vou sempre deslogar aqui. Porque se ele respawnar. Eu já mato ele. Porque o zumbi quebra muito fácil a plantação. Mas. Já estou tirando aqui de fora. Que era mais desprotegido. E vou colocar lá dentro. Vou pegar minha cenoura. E acho que esse último aqui é tomate. É. Esse aqui é cenoura. Eu preciso fazer de milho também. Eu preciso pegar um... De milho. Podre. Eu pego a semente dele. E depois eu planto ali também. O milho é gigante galera. Tipo. A plantação dele. Fica enorme. Mas o milho é pequenininho. Mas a plantação dele é grande. Beleza. Peguei aqui. Todas. Todos os meus vegetais. E. Vamos plantar. Vamos aproveitar esse episódio. E vamos plantar. Mas primeiro. Como eu já plantei aqui. O alface. Eu vou guardar. Colocar aqui. Aqui. E aqui. Aí. Eu vou pegar esse aqui. Vou fazer um crafting aqui. Vamos ver. 25. Vamos fazer 30. Para ver. Dá para colocar mais para frente aqui. Aqui assim. Aí. Beleza. Que bonito. Está ficando bonito galera. O que não falta é comida. E eu estou sentindo fome já. Daqui a pouco eu vou comer. E também beber. Para diminuir esse. Essa porcentagem aí de fome e de sede. Eu fico tranquilo. Quando eu tenho bastante alimento. E bastante água. Sabe. Porque daí fica bem legal. E no próximo episódio galera. A gente vai explorar aquela ponte caída. A ponte caída ali. Hein. Deixa eu lembrar. Ali ó. Confederation Bridge. Ela está caída. E no final dela. Tem um achievement. Se você aí gosta de desbloquear achievements para Steam. Para ganhar level. Eu acho que ganha level né. É. É uma boa ideia aí. Para vocês estarem indo lá. Eu vou ensinar vocês. Quem quiser esperar o episódio. Eu vou estar fazendo um episódio especial para isso. Então beleza. Deixa eu completar a linha aqui. Deixa eu ver se dá para pôr aqui. Dá para pôr aqui também. Fica meio estranho. Mas dá para pôr aqui também né. Vamos ver. Agora a gente precisa colocar batata também. Vamos fazer aqui. Não. A batata eu já fiz aqui né. Mas beleza. Eu vou deixar a semente mesmo. Deixa eu ver. Aqui. Eu vou deixar a semente. E vou guardar. Aqui. Deixa a semente aqui. Agora. Porque depois eu planto ali também. Eu vou fazer vários né. Agora a gente tem que fazer aqui da cenoura. Aqui. Vamos ver. 20. 30 e poucos. Consegui ver ali. Acho que 32 eu fiz. Peraí aqui. Beleza. Hoje vocês estão vendo. É um episódio longo né. Tutorial e também plantação. Mas isso está de boa. Está tranquilo. Eu sei que vocês gostam dessa série. Eu também gosto de trazer para vocês. Porque eu esperei muito tempo para. Para o Ternod lançar galera. Sério. Eu esperei muito tempo. Lançar assim. Tipo uma. Essa nova modelagem. E o cara está atualizando bastante. Está trazendo bastante novidade. Isso eu estou achando bastante legal aí. Porque. Não falta coisa para trazer para vocês né. Quero voltar com o PVP. Porque PVP é legal. E. Peraí. Eu senti que tinha aparecido aqui. Aqui assim ó. Beleza. Ficou meio tortinho. Mas. Tranquilo. Beleza. Por que eu estou colocando um do lado do outro. Para me identificar depois. Qual é a plantação né. Porque assim. Fica mais fácil. Deu mais aqui. E se vocês perceberem. A plantinha ali ó. Ela é diferente. Cada uma é diferente da outra. Está vendo. Não é igual uma da outra. É diferente. Então. Eu quero fazer um teste. Será que a gente. A gente pula. Estraga. Não. Não estraga. Vamos ver se dá para pular aqui. Não dá. Beleza. Aí. Beleza. Aqui. E o tomate também. O tomate eu nem como ó. Porque. Já não tenho muita semente. Então. Eu nem mexo muito. Eu vou colocar do lado né. Vai ficar bonito. Assim ó. Colocar assim. Para ocupar espaço. Eita. Por que não está colocando ali. Vamos pular aqui. Ah. O tomate precisa de mais espaço. Está vendo. É tipo. É tipo. Que nem a cenoura. A cenoura não. Se não me engano. Milho é assim também. Precisa de bastante espaço. De distância. E também né galera. Tem também. A plataforma. Por exemplo. Se você tem uma casa de andar. Tem essa opção. De você colocar a plataforma. Plataforma. Mas. Como eu não tenho uma casa grande né. Eu não preciso fazer plataforma. Por isso que eu fiz essa plataforma normal. Vamos ver se a gente consegue colocar desse lado aqui ó. Consegue. Porque eu não quero ficar com ele na mão. Já notei muito. Beleza. Aí deu certinho. Lindo. E agora a gente vai comer essa cenoura aqui. E a gente vai tomar uma água também. Tipo fazendeiro né. Acabei de pegar ali a minha plantação. Vou beber minha água. Vou encher meu cantil aqui. Deixar tudo zero né. Muito boa essa água aqui. Muito potável sabe. Tipo. A quanto poço. Pegando lá da bolsa. Sabe. Da bolsa. Da água. Lá embaixo. Então. É isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça de comentar aquilo que eu falei para vocês. Se vocês querem parede ou não. E. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você gostou galera. Deixa o like. E se gostou ainda mais. Deixa o favorito. Porque você sabe que isso ajuda bastante. Na divulgação desse vídeo. E também no feedback do canal. Muito obrigado a todos. Não esqueça também de curtir a fanpage. E me sigam no Twitter. Para ficar atento a todas as novidades do canal. Muito obrigado. Eu vou ficar por aqui. Então. Até a próxima. Com mais vídeos de Antônio. Um abraço. E falou.